Posição para a equipa comandada por Manuel Ventura. Remate de pisco e oportunidade. E está feito o golo da equipa do Santa Luzia a inaugurar o ativo no pavilhão municipal Napoleão Guerra. Mas ali um desvio. Acaba por ser o suficiente para fazer o golo. A ação a pertencer a Cristiano Oliveira. O remate foi lá numa segunda vaga. Arrematar mas não conseguir empurrar para o golo agora sim. O golo da igualdade para o Nova Semente por Nancy Freitas num excelente pontapé a chegar à igualdade. Equipa comandada por David Lopes. Está a Maria Rodrigues. Mal passo para Daniel Oliveira. Intermeteu-se ali na jogada a Nancy Freitas. Fez um belo golo com o pé direito. É uma comandada para este homem, David Lopes. Descoberação do Santa Luzia. Atenção a Carla Vanessa. Remate de pisco e o golo do Santa Luzia. É uma belíssima finalização de pisco. Ela que faz desta forma o sétimo golo esta temporada. Com a camisola do emblema de Viana do Castelo. Excelente passo de Carla Vanessa. E uma grande finalização. E com o pé esquerdo de pisco. Sem posse de defesa para Daniela Sona. O depuramento de campeão do campeão.